O que é o Stormworks Build and Rescue? Olá, olá pessoas! Bem-vindos ao canal! Sou o Mayef e trazemos o nosso Stormworks Build and Rescue. É um jogo que podemos misturar tipo algo de craft muito avançado, como o Kerbal Space Program, e juntar com o Minecraft que é tudo muito escolarados. O objetivo é construirmos veículos, casas, etc. e tudo ligado ao salvamento, tanto em mar, ar e terra. O jogo é da desenvolvedora Sunfire Software e, claro, a distribuidora Green Man Gaming Polishing e poderá haver aí um grande negócio para nós, uma parceria com o Green Man. Estou a pensar que foi uma proposta da Green Man para fazermos aí uma parceria. Vamos ver se conseguimos avançar para isso. O jogo tem modo multiplayer, multiplayer, cooperativo, etc. O preço encontra-se a R$ 27,99. Está barato. Amigos, para o tipo de jogo que é, que nós gostamos, até é um jogo barato. Normalmente encontramos estes jogos de 40 e tal. Está a 15 euros, praticamente. 15 euros na Europa, R$ 27,99. Portanto, amigos, é de aproveitar Stormworks. está aí para vocês verem. Está muito, muito bom. Vamos então começar um novo jogo para vocês verem como é que é. E vou fazer uma sequência de três vídeos para mostrar o jogo. Se tudo indicar que querem que eu continue com mais de cento e tal visualizações nos vídeos, eu vou continuar. Se não, será como o Vulcanoids e como outros jogos que fiz três vídeos. É apenas para mostrar. Vamos apostar mais nestes jogos em que temos quase certeza que será um bom jogo. E mostramos o jogo em três vídeos. Mostramos o jogo em três vídeos. Ok? Portanto, essa é a minha ideia. Se quiserem que eu continue, depois continuarei. Ok? Novo jogo. Então, temos aqui a Seed. Temos dificuldade, mas para o normal. Temos aqui a Survival. Sério? Survival? Ah, nós podemos trocar. Oh! Oh! Mas vamos para o normal. Dá para trocar? Boa! Dá para trocar. Fazer uma coisa. Starting money. Máximo. Carreira. Fazer carreira. E é. Vamos fazer básico, básico. Não vamos entrar muito, mas já estão a ver que tem muitas opções. Ok? Temos aqui várias formas de criar nosso personagem. Tanto como ser feminino ou masculino. Não é? Temos aqui também parte random, se quiserem. Temos o cabelo. Não vou mostrar porque temos um chapeuzinho. Podemos mudar tudo do cabelo e da barba, etc. Temos a t-shirt. A roupinha aqui. Os sapatos. E até o... Podemos trocar aqui para outros tipos de chapéu, não é? Police hat, etc. Tudo também escolhendo a cor... Oh! Diving helmet. Eu prefiro esta. Beer está demais. Ok? Esta tem bigode porque... Não é? Português. E os óculos verdinhos, não sei para quê. Vá. Temos aqui o nosso início do jogo. E temos missões. Aí por baixo de mim. Temos a missão. Lighthouse... Esqueci-me da missão. Lighthouse delivery. Delivery. Ok. Vamos aqui apontar. Mas temos que... Anestation Lighthouse delivery has been missing. And the delivery person did not turn up. Delivery station... Motor equiped on the lighthouse. Ok. É assim. Tem aqui uma garrafa. Vamos agarrar as coisas com E. Não temos tutorial. Porque já estive aqui a jogar. Mas pôr. Temos aqui... Ah! Eu posso trocar aqui. Tem tipo o guarda-roupa. Boa. E podemos acender e desligar... Desligar e acender as luzes. Exatamente. Lá lá. 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 Então, como é assim. Nós temos aqui a nossa casinha. Temos aqui uma torre. Uma torre de comunicação. É aí que nós recebemos a comunicação. E temos aqui... Ele não morre também. Para já eu acho que ele não morre. Temos três caixas. E uma já está a andar aqui. Vamos agarrar uma caixa. A outra é mais pesada. E supostamente nós teríamos aqui um barco. Supostamente nós teríamos aqui um barco. Mas como nós não temos um barco. Nós temos que vir aqui construir um barco. Vamos então fazer aqui load um barco meu. Ok. Este barquinho acho que será o suficiente. Ou não. Nós podemos... Lá está. Aqui a parte do crafting. A parte do crafting está excelente amigos. Porque é assim. Eu posso... Como é que eu vou apagar as coisas? Eu só não aprendi a apagar coisas. Paint. Erase. Ok. Erase. 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 Por que é que eu estou a fazer isto? Não sei. Não sei mesmo. Vamos apagar isto porque é assim. Eu acho que vou ter que agarrar aqui um espaço. Para colocar aqui um novo motor. Está bem? Eu acho que isto é um motor. Não sei. Mas é capaz de ter aqui algumas peças. Deixa-me aqui. Microcontroller. Não. Isso é para nós fazermos microcontroller. Back. Digamos que eu posso por aqui umas peças. Eu não sei o que é que é. Na câmara. Isto é. Onde é que são as peças? Por favor. Select. Selecionei. Ah. Max Power. Dá para copiar? Dá para copiar a peça? Composão Copy? Ah não. É isso aí. Ok. Agora tem aqui um buraco. Mas eu queria colocar. Não estas peças aqui. Ah. Não tem nada. É isso. Não tem nada. Temos. 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 Quem disse que não tinha nada? Temos aqui. Um engine. Um propulsor. Mas aquilo. Aquela peça ali. Não é um engine. Não é. É isso. Ah. É o engine. Sim senhor. Eu não tenho a ideia. A noção. De que. Hum. Se calhar é ao contrário. Não é? Olha. É mesmo assim. Ok. Colocamos o engine. Agora vamos. Buscar. Ah. Exatamente. Olha. Vamos então. Não sei como é que se recua. Ah ok. Não estava. Vamos agarrar aqui estas coisinhas aqui. E vamos. Colocar aqui. Opa. Opa. E aqui. Sei lá. Coisa qualquer aqui. Dá para trocar isto. Dá para girar. No que. No que. Ora. Aí está. É muito bonito assim. Não é. Também temos um canto. Aqui uma esquina. Dá para trocarmos também. Dá para rodar. E temos aqui estas. Que são. Iguais aquelas ali. Não é. A câmara. Acho que é ligando o tab. E assim. Portanto. É muito bonito. Também temos um zoom. Ou então. Na roda do mouse. Ok. Vamos fazer isto rápido. Porque. Aí vem. Aí vem. Aí vem. Aí vem a missão. Ó. Já tem a música outra vez. Eu vou tentar colocar música. Quando a música não está. Porque só tem esta música. Vamos experimentar o paint. O paint é aqui no vermelho. Por exemplo. Nós podemos pintar assim. O que é. O que é. O que é. Uau. Olha. Dois motores. Não é. Dois motores. Digo assim. Aqui o motor. Estão a ver. Temos aqui as galetas. Nós podíamos. Desaparecer com isto. Fazer erase. Não é. Fazemos aqui um erase. Ok. Apagamos o motor. Aliás. Podemos colocar aqui. Tudo igual. Apagamos este. Só quero que vocês percebam que dá para construir muita coisa aqui. E podemos simplesmente aqui. Colocar aqui. Estes quadrados aqui. Assim. Não. Depois apagamos. Apagamos aqui. Muito bem. Agora vamos aqui. Escolher esta aqui. Opa. Ora sim. Temos aqui as galetas que vão guiar o nosso barco. Vamos ver se temos alguma escada. Está aqui. Ladder. Portanto dá para construir o ladder aqui. E aqui o engine. Ok. Bora lá. Olha só. Só que a ladder devia ser aqui dentro. Não era? Então. Bora lá apagar. Bora apagar. O ladder devia ser aqui dentro. Estão a ver? Assim eu consigo ter acesso a mais coisas. E aqui não tem o cubo. Para colocar a ladder. o motor. Aí está. Muito bem. Oh oh oh. Está muito bonito. Agora sim. Vamos aqui. Tentar apagar aqui um. Digamos uma área. Para colocar o motor. Não é? Vamos ver se conseguimos. Como é que se coloca o motor? JL. Agora o quê? Não é? JL. Agora o quê? Não é? É. Vai ter que ser sim. Vai ter que ser aqui neste. Ou naquele ali mesmo. Não é? Vamos colocar aqui um cubo. E vamos colocá-lo aqui. Ok. Aqui fazemos igual. Deste lado. Olha como é que fica. Aqui, aqui. Assim. E a música acabou outra vez. É inacreditável. Não é? O jogo ainda está. Não é? Ainda está em ali acesso. Se vocês. Dá para ver aí. Ok. Aqui temos os dois motores. Vamos ter que fechar isto aqui. Não é? Está um pouco feio. Vamos então. Fechar aqui dentro. Vamos ter que colocar aqui dentro. Assim. Umas coisinhas. Eu vou focar na construção. E depois nesta missão simples. Esse é um vídeo assim. Muito. Muito na construção deste barco. Não é? Porque já fizemos aqui algumas coisas. Vocês fizerem um tutorial. Vai sair altamente. Vamos perceber bem. Como é. E então. Não vale a pena. Ok. Assim. 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 É. Eu vou deixar assim. Eu vou deixar assim. Tá bom. É. Eu se calhar substituí estes por outros. Por outros. Não é? Mas ele está carrado aqui. Eu não sei se ele depois. Ok. Então não. Não interfere. Não interfere. Eu substituí estes por estes. Sim. Ficava da hora. Não é? Cara. Está muito bom. Muito bom. Estão brancos. Mas pronto. Estão bons. Mas. Então é assim. É. Não sei se vou conseguir colocar tudo aqui. Tudo mesmo. Vamos ter que conseguir. Está bem? Vamos ter que conseguir. Está feito. Vamos salvar. Como sabe. Novo. Novo. Novo 1. E vamos. E vamos. Spawn. Novo. Novo. E finalmente. Chegamos ao spawn. E aí. Dez minutos de filho. Ok. Agora sim. Tememos o spawn. Está ali. Ah. Estão sempre a clicar no. Também temos combustível. Acreditável. Ahh não. Parai. Folhou uma coisa. Folhou uma coisa amigos. Vamos apagar isso. Dá para apagar? Folhou uma coisa. Falhou, uma coisa que é ilógica, por acaso, ele fez aqui, mas eu quero aquele motor ali. Este está aqui, e este também está aqui, olha, também está aqui para este. E este aqui, este botão, para este. Ok, isto está aqui na lógica, muito bem. Eu não sei se agora, isto é, composite, power. Ah, olha aí, power, um liga aqui, outro liga aqui. E assim temos o máximo de power. Boa! Fluid. Ih, para dar fluido, vocês estão a ver a complexidade, vocês repararam que eu vim aqui, e tem aqui circuitos, tem botões, tem coisas para fluido. Temos de ter, ah, é sério, isto vai ser muito bom de jogar, vai ser muito bom de jogar. Por isso é que eu coloquei dois motores, nós tínhamos só uma aqui, só uma, e nós temos agora aqui um botão que liga os motores, os motores dão power aqui, ou os motores cá embaixo, ou as hélices, e temos também aqui a nossa cadeira, a nossa comando, aqui o guiador, que liga estas aletas para um lado e para o outro, portanto, agora sim, vamos só salvar 9-1, vai? E vamos fazer spawn, espero que ele não faça dois spawns agora, e não vou ficar a saber quem é, qual é? Ah, está ali. E eu ia ficar sem com um barco que não dá para guiar, simplesmente. Ok, eu acertei. Ah, então. Acerto aquilo. Certíssimo. Não sei se temos tempo. Nós temos tempo. Ah, está tudo perto, não é? Está tudo perto. Ah, é sério. Ok, é scobo. Este tem que caber também. O barco está muito afundado. O barco acho que tem peso a mais. Eu não sei se vai dar, porque o barco tem muito peso. Agora, a ladder é no F. E agora, para nos sentarmos aqui. Agora temos que ligar aqui. Está ligado, acho eu. E estamos afundados, porque o nosso barco é assim, não é? Pronto, vamos lá. Ah, e no tab. Uhuuu, potência máxima. Ok, isto tem um leque de ilhas, um leque de situações, um leque de missões. De salvamento, de várias coisas. Neste momento estamos a fazer uma de apenas... Olha o dinheiro, olha o dinheiro. Ui, 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 ui. O que é isto? É muita potência para o tamanho do... Jesus, calma, calma, calma. É muita potência. Não, não. Deve sair. Salmo, salmo a caixa. Ok. Eu não desliguei o motor. Espero que dê. Atenção que isto está a acontecer por causa de... Precisamente por causa do... Do potência mágica que nós colocamos no motor. Não é? O barco é pequeno, não merecia tanta... Potência. Nós estamos... A abusar um pouco do sistema normal do carro. Vejam bem como funciona. Vejam bem como funciona. Ele funciona ao contrário. Vejam bem que eu vou fazer... Vou fazer... Para a frente, não é? E se eu fizer para trás, ele vai parar da hélice e vai começar a andar ao contrário. É demais. Pormenora. Pormenora. Demais. Olha ali. As aletas a mexeram-se, não é? O leme. Muito, muito bom. E aqui vamos nós, com um barco muito potente. Estou a ver coisas na água. Ah, olha, 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 olha. O que é isto? Aham. Ah, um giro... Um giroscópio. Solar cell. Panel solar de dinheiro. Eu quero mais coisas. Tem ali mais coisas. Não tem nada. Não dá a impressão que tem. Dá a impressão que tem, mas não tem. Tem a impressão que tem, mas não tem. Amigos, dá para pegar coisas. É sério. Vamos ficar atentos agora. Vamos ficar atentos. O pôr do sol fantástico. Opa, opa. Dá muito potente o barco. Está muito potente. Vamos devagarinho até lá. Vamos devagarinho. Eu espero ser bem pago. Espero mesmo ser bem pago. Porque assim, esta lua é fantástica. Mas eu vou passar dias no mar. Ainda estou a 6 e tal. Estou a 6 km ainda. Só andamos 2 km. Missões são complicadas. Se tivéssemos um barco mais estável. Portanto, dica. Construam um barco e testem primeiro. Está bem? Tem tempo. A missão tem algum tempo, mas vocês têm tempo de fazer isso. Certeza. Perdem mais tempo ali, mas depois poupam na viagem. Ok? É, amigos. E passamos a noite toda a viajar. Eu chegaria mais cedo, mas eu queria ver o nascer do sol. E para já parece assim uma lua nascer ali ao fundo. E estamos a uma distância de 700 metros. Estamos a chegar. Portanto, temos ali já a ilha e o nascer do sol fantástico ali ao fundo. É de chegar a nossa missão. E não te esqueçam. Este jogo tem várias missões. Build and Rescue. Eles vão te dar missões para tu construíres e participar em resgates de vários tipos. Tanto no ar, como no mar, como na terra. Tem muitas coisas como, sei lá, incêndios, resgatar coisas, não é? No mar. E vai ser muito interessante este jogo ter muito futuro. Se tu gostas dos jogos assim, de construção, etc. Olha, uma flare. Investigate a flare. Espera aí, apareceu aqui uma flare. Estão a ver mesmo? Está altamente. Além de construção, vai ser brutal. Vocês têm motores, painéis solares que nós apanhamos agora. Têm hélices. Vocês vão poder fazer coisas... Para voar, amigos. Vocês vão poder fazer helicópteros. Não sei se eu investiguei a flare já. Esta ilha tem alguma coisa. O carro, o carro. O barco é potenso demais. Vamos ver se nós conseguimos... Ah, deixa o motor ligado, não é? Olha, ele sobe. Vamos investigar então a flare. Oh, está ali alguém. Olá. Follow me. Espera aí. Dá para agarrar o... Ah, eu provavelmente tenho o gajo às costas. Temos a pessoa vai às costas. Eu nem sei onde é que é. Não vi a missão. Deixa eu ver aqui. Missão genuena. Investigate. Agora aqui. Ana. White House. Ok. Mas isso está... Espera aí. Temos aqui uma missão ainda mais... Espera aí. Temos que levar para o hospital. Vamos lá. Vamos lá então. Eu acho que eu liguei alguma coisa. Temos ali um leque de... De coisas no... No meu barco. Ah, ok. Acho que assim está bom. Só temos duas coisas agora. Ui, 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 ui. Ah, ele está... Não! Não! Está ali! Está ali! Fica aí. Não! Ok, bora lá. É, teoricamente eu devia entregar primeiro a pessoa no hospital, não é? Está a sofrer ali desidratação. Eu não sei como é que ficou aí a situação, mas... Vamos completar uma das missões. Vamos sair do barco. Não, tu, tu... Não, não, não. Stop follow. Pick up box. Box, vocês ficam a pressionar o E. E aí, bando! Não! Não! E manda! Não caiu. Boa! Então não façam isso, não! Não! Ok, como é de força, está bem? Não façam isso com a pessoa, está bem? Ok, parece que essa ficou. Vamos tentar... Ai, Jesus! O que é de força? Ok, cinco minutos. Na água não... Não, ele caiu outra vez. Caiu outra vez. Agora, está tudo. O livro... Falta uma. Ah, rescue delivery person. Então está feita esta missão. Está feita. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ah, tem que ir para a escada. A escada... Bora lá, bora lá. Sit. Sit. Onde é que é o hospital? Ah, diz-me que o hospital fica perto. 26 minutos? Ai, eu quero acabar esta missão. Meia hora de gravação já. Não! O hospital é lá, ó, amigos. Amigos, eu não sei se vou conseguir chegar ao hospital. Se não... Se vou conseguir salvar esta pessoa que está muito tranquila. Eu acho que nem precisa do hospital. Mas, eu espero que vocês deem uma olhadela aí. Eu vou deixar o link aí da loja de Green Man Gaming. Porque eles estão a pensar em fazer parceria comigo. Eu não sou muito grande para terem parcerias com essas lojas. Mas, se eu aceitar, eu vou ter alguma coisa em troca se comprarem como depois. Depois com outro link meu, tá bem? Já sabem, fiquem por aí. Vamos ver. No próximo episódio, eu poderei fazer algo que voa. Ou algum carro. Vamos ver. Se eu não conseguir fazer nada, eu vou procurar alguma coisa no workshop. Certeza que há carros feitos. E há coisas feitas. Portanto, uma delas. Uma coisa terrestre. Ou andar pelo ar. E não percam porque nós também não. Bem, pessoal. Mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Me ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhem o time novo e os outros conteúdos do canal. Se gostarem, inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho para receber atualizações. Até a próxima e a brejos.